Eu tô aqui pra falar com a população, mostrar quem é o Gurubéia. Na época, 95, 18 mil reais. 18 mil reais que ele desviou do município, isso foi 95. Hoje, atualizando, dá uma faixa de 400 a 500 mil reais. 500 mil reais que ele desviou do município. Um homem desse, será que a população esqueceu? E ele, ó, roubou o município, entendeu? Tá aqui, ó, isso aqui é um documento. Se eu estiver enganado, me processe, que você é covarde e ladrão.